Você que não viu o vídeo de ontem vai estar aqui no primeiro comentário fixado e hoje vamos para a continuação que é o desafio de deglutir nosso Mega Stacker 10.0 São 10 carnes, 10 fatias de cheddar, bacon e bastante molho stacker No primeiro comentário fixado vai estar o link para você ver a receita e tudo como é que eu fiz e agora vamos para o desafio que é deglutir esse belo lanchão que eu vou colocar aqui para vocês verem, deu 1,1kg Primeiro eu tirei a tara do prato, exatamente igual esse E agora eu coloquei o nosso prato com o nosso hambúrguer em cima e o total do peso foi 1,1kg Lógico que teremos um acompanhamento maravilhoso e bora começar esse desafio Não sei se vai ser tão fácil assim porque eu já gravei alguns vídeos hoje Mas vamos lá, como é que eu faço? Bom gente, já peço desculpas porque nesse vídeo vai ter sujeira vai ter bastante barulho de eu mastigando Mas é o que está tendo para hoje E vamos lá E vamos lá para o nosso desafio do Mega Stacker Vou colocar aqui um cronômetro Apesar que o desafio é comer tudo, não é comer tudo em pouco tempo Mas quem quiser conferir o tempo vai estar aqui no cantinho Coloquei o valendo antes já porque depois eu não ia dar conta de colocar E vamos lá Mega Stacker 10.0 Bequinho Nosso pão, nosso molho ficou maravilhoso Beigão crocante Muito bom Eu não vou cortar esse vídeo para as pessoas não falar que eu tirei um pedaço do lanche no meio do vídeo E quem acha que eu vou conseguir já comenta aqui embaixo Pimenta caída no molho está pegando Pimenta caída no molho está pegando Nossa, eu não cheguei nem na metade ainda Chegamos na metade Carne é bem pesado Difícil de comer Faltam três hambúrgueres e um pão E aí E aí E aí E aí Mesma carne filhinha ainda tem um pontinho no meio É, agora está bem difícil É, agora está bem difícil Estou quase Último pedaço Eu não nasci para isso E agora para finalizar E agora para finalizar Consegui 15 minutos e 27 segundos Eita peste, quebrei a tela do celular Quebrou não, quebrou não Quebrou não, está vivo 15 minutos e 27 segundos foi o suficiente para eu acabar com esse hambúrguer maravilhoso de 1.100 E com essa bebida maravilhosa Embora eu tivesse gravado antes de fazer esse vídeo Eu ainda não estou muito cheio Mas a carne é muito pesada O sabor da carne você não consegue mais comer depois de um tempo E aqui tinha mais de 900 gramas de carne Porque foram 10 hambúrgueres Que estava pesando entre 90 e 95 gramas Mais 10 fatias de queijo De 20 gramas cada 200 gramas de queijo Mais o pão É lógico que no momento que você doura um hambúrguer ali Você perde um pouquinho de líquido E acaba pesando um pouquinho menos Mas mesmo assim É bastante coisa E eu consegui Então já se inscreve no canal para não perder esse e outros vídeos Se gostou desse vídeo Deixe o seu joinha Esse foi o nosso vídeo de hoje Um beijo Até amanhã neste mesmo horário E neste mesmo canal